Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos aquelas prendinhas que eu recebi no Natal que nós leitores gostamos imenso. No Natal recebi imensos livros. Isto porquê? Porque eu andei a andar-me a perguntar o que é que eu gostava de receber, o que é que eu estava a precisar, porque geralmente é isto que me pergunto o que é que eu preciso para o Natal e eu como não precisava de nada e em termos de roupa, que é algo que as pessoas costumam dar. Também não estava a precisar assim de nada e estive a ver um bocadinho pelas lojas e não vi nada que gostasse muito. Dei uma lista com 50 livros que eu não me importava de ter e desses 50 livros as pessoas compraram aqueles que acharam e que acharam que era o mais indicado e aqueles que eles quiseram imenso dar. Recentemente, ao Natal, 8 livros. Sim, foram bastantes livros e vou começar primeiro por uma prendinha que foi de mim para mim. Isto porque eu tinha visto o livro a muito bom preço e estava dentro daquela lista que tinha entregado aos meus familiares com os livros que eu gostava de receber no Natal e não o quis comprar antes de saber se ia ter o livro ou não. E estamos a falar de Brity Mary esteve aqui. Eu já li do Frederic Bachmann um homem chamado Ouv e a minha avó pede desculpa. Ambos os vídeos de opinião já estão cá no canal e eu tinha adorado imenso essa história. Principalmente o de a minha avó pede desculpa porque identifiquei-me tanto com aquela neta em que gostei tanto daquela relação que ela tinha com a avó e toda a aventura que ela viveu para entregar as cartas aos moradores do prédio que eu queria continuar a ler mais do autor. E então, uma das personagens que aparece nesse livro é a Brity Mary. A Brity Mary é a rabugenta do livro da minha avó pede desculpa e eu estou aqui curiosa por saber mais acerca da história desta rabugenta, desta personagem extremamente rabugenta e deliciar-me com esta escrita do autor que é fantástica. Este livro é o único que eu sei quanto é que custou porque fui eu que o comprei. Ele custou-me 11,60€. É um muito bom preço e como eu estava em promoção decidi trazê-lo e completar esta camada de livros que eu recebi no Natal. Do mesmo autor, do Frederic Bachmann, recebi o Beertown. Eu já vi alguns vídeos de opinião em relação a este livro. vi muito boas opiniões em relação ao livro e em relação à história. Que a história é extremamente deliciosa. É uma história cativante que nos prende o início ao fim. Sei que não está relacionado com a mesma vibe de um homem chamado Ulvo ou da minha avó pede desculpa, mas mesmo assim é uma história encantadora. E eu estou muito, muito curiosa por descobrir esta história e por me embranhar dentro deste enredo que Frederic Bachmann colocou neste livro. Recebi também um livro de Taylor Jenkins Harate, que é autora do Os Sete Maridos e Devon e Nugo, um livro que eu também li este ano e que gostei imenso. E há pouquíssimo tempo foi lançado este livro, o Daisy Jones and the Six. E embora eu ainda não saiba de que é que falo este livro, porque não é o enredo, e acho que ainda não vi nenhum vídeo de opinião em relação a este livro. Eu estou muito, muito curiosa por conhecer esta história, por entrar dentro deste livro e por perceber se este livro também me irá cativar, como cativou Os Sete Maridos de Devon e Nugo. E este livro também foi um dos livros que ganhou, que foi vencedor do prémio da Goodreads. Outro dos livros que eu recebi no Natal, então, foi A Biblioteca da Meia-Noite. Este é um dos livros muito, muito falados aqui pela comunidade. Várias pessoas já veram este livro. Aqui existe a história de uma jovem que está farta da sua vida e que se quer se suicidar. E então entra numa biblioteca e dentro dessa biblioteca, como um porato de magia, ela irá poder ver as outras vidas que ela poderia ter vivido. E chegar ao fim dessa vivência, desse conhecimento das outras vidas que ela poderia ter vivido. e perceber se realmente quer continuar a viver ou não. Sei que este é um livro um bocadito de introspeção, que nos leva também a pensar se a nossa vida, se tivesse sido de outra forma, se realmente iria ser melhor ou não. E se determinadas coisas que nós decidimos, se tivessem sido decididas por um outro caminho, como é que elas iriam... qual era o resultado que elas iriam ter num futuro. E eu estou muito curiosa com este livro. E também vou ser sincera, não estou com muitas expectativas em relação ao livro. Vou também para ele um bocadinho com a mente aberta, sem exigência de que toda a gente gostou. Eu também terei que gostar. Mas tenho muita curiosidade por ler este livro. Embora irei dar também um tempo à leitura desta obra, para também me poder desligar das opiniões que eu ouvi em relação ao livro. Outro livro que eu recebi foi o Edstopper 3. E eu já li o primeiro volume e o segundo desta história. Os vídeos de opinião também já estão cá no canal. E eu estou a adorar o enredo deste livro, de conhecer mais acerca do Charlie e deste Nick, de ver como é que a relação deles se tem desenvolvido. Eu gosto imenso da forma como a autora aborda aqui questões relacionadas com a sexualidade que são tidas como tabu e a forma simples com que a autora explora esses temas aqui e que as coloca de uma forma natural e sem preconceitos. Este tipo de livros funciona muito bem para desbloquear aqueles momentos de leitura que nós temos de mais pesados. Quando pegamos num livro que tem uma temática muito mais pesada e funciona muito bem para ter um momento de leitura mais levezinho e mais descontraído. E fiquei muito contente por ter recebido este livro porque neste momento estava a precisar de ter aqui nas minhas leituras alguns dos livros mais levezinhos para poder fazer este balanço de leituras e conseguir manter o ritmo nas minhas leituras. Os próximos três livros que eu vou falar são de escritores portugueses e eu dou mesmo muito valor à literatura portuguesa. e gosto muito de descobrir autores novos e de ler aquilo que é feito cá no nosso país. Um dos livros que eu recebi e fiquei mesmo muito, muito contente por o ter recebido foi o livro Os Vampiros de Filipe Melo e Juan Cavia. Este livro não estava dentro da listagem dos livros que eu entreguei, até por causa do valor dele. Esta edição é nova, foi reeditada para agora, para esta altura do Natal. E eu tinha muito gosto em receber este livro, mas não coloquei nessa lista porque o livro é caro e também não queria que as pessoas se excedessem no valor das prendas que me iriam dar. Só que eu recebi este livro e estou mesmo muito contente por o ter recebido porque eu adoro as ilustrações deste livro. Para mim, são das melhores ilustrações que eu já vi e acho que, apesar do... Eu já tinha lido o Balada para Sofi e apesar do enredo ser simples, as ilustrações complementam tão bem o livro, tão bem que nos delicia do início ao fim e torna toda a história muito mais rica. Este livro, Os Vampiros, fala-nos da guerra colonial portuguesa e da guerra colonial portuguesa realizada na Guiné. E é só isto que eu sei. Eu estou mesmo muito, muito curiosa por pegar neste livro, por me deliciar com estas ilustrações. Eu já abri assim um livro em algumas páginas e já vi que o traço é idêntico ao da Balada para Sofi e também o ilustrador é o mesmo. E eu estou muito, muito curiosa por pegar neste livro. Embora só irei fazer agora em janeiro porque irei ler All 77 e como irei andar de volta de livros relacionados com a 2ª Guerra Mundial, também irei pegar neste livro que, embora não esteja relacionado com a 2ª Guerra Mundial, está relacionado com a guerra colonial portuguesa e irei fazer um mês mais dedicado a este tipo de leituras. O João já ouviu este livro, como é uma banda desenhada e ele gosta de bandas desenhadas, já ouviu este livro e disse que era muito bom, que eu irei gostar também desta história e estou mesmo muito, muito curiosa por pegar-ne-o. Outro dos livros que eu recebi foi Onde Cantam os Grilhos, de Maria Isaac. Este livro tem uma história muito engraçada por trás porque eu andei para comprar este livro mais do que uma vez e a minha mãe ficou com a ideia que era um livro com uma capa azul. Então, andava sempre a falar de que eu ia comprar um livro de capa azul e teve que me dar o livro da capa azul porque ela não sabia o nome do livro e cá está o livro, que é Onde Cantam os Grilhos. Eu tenho muita, muita curiosidade com este livro. É de uma autora portuguesa e eu não conheço a escrita da autora, ainda não mostrei na escrita dela. A única coisa que eu li da autora foi aquilo que ela realizou na pandilha da escrita e estou mesmo muito curiosa por pegar nesta obra. Sei que aqui existe uma personagem que nos irá a marcar imenso que é o Formiga e estou ansiosa por pegar neste livro e por posteriormente ver o segundo livro da autora que está relacionado com esta obra. O último livro que eu tenho aqui nesta tibiar não é nesta tibiar neste bocó de Natal é o livro Demiência de Céu e Loureiro Correia. E eu fiquei mesmo muito espantada por ter recebido este livro porque geralmente para comprarmos os livros da Céu tem que ser junto da autora embora este livro estava à venda na LUC. E eu recebi este livro e fiquei mesmo muito curiosa porque todas as pessoas que leram este livro inclusive a Dora Santos Marques falou que de todos os livros da autora e de todos os livros portugueses este de escritores portugueses este foi o livro que ela mais gostou. E eu estou ansiosa por pegar neste livro por conhecer a escrita desta autora que também não conheço e por me embrunhar com esta história que tenho quase certeza que me irá a deixar emocionada porque foi dos poucos vídeos que eu vi a Dora Santos Marques a falar e a chorar ao falar da história. Eu tenho mesmo muita curiosidade por ler esta obra por me deliciar com a escrita da autora e por conhecer esta autora que eu ainda não conheço. Como bónus e porque estes livros vieram antes do Natal e não estava a pensar em que vou ir dentro deste book haul de Natal mas depois também vou irei fazer um unboxing com os livros que chegaram cá sem ser prendas de Natal recebi cá em casa mais alguns livros da coleção do Naruto e tenho aqui mais 11 livros para poder ler do Naruto e continuar a história do Naruto. Estes livros que chegaram do Naruto até ao 29 eu ainda conheço a história porque eu já a vi no anime ainda sei o que é que se vai passar dentro destes livros mas tenho percebido e à medida que estou a ver agora o Naruto que estou a sentir coisas completamente diferentes daquilo que eu estava a sentir quando via o anime porque o anime é muito pausado e ao estar a ver o vivo emociono-me muito mais com os personagens sinto-me muito mais ligação com os personagens que não estava a sentir com o desenvolvimento da anime e estes livros também funcionam muito bem agora para fazer o intercalar com as outras leituras porque eu leio isto de uma forma tão rápida e ajuda-me tanto a desbloquear a leitura para os próximos livros que estou mesmo muito contente por andar a fazer esta coleção e eu sei que estes livros e a minha avó quando vier chegar numa caixa com tantos livros dentro diz isso deve ser um babor de dinheiro realmente é é mesmo muito caro fazer uma coleção uma coleção do mangá porque nós vemos cada livro e eu às vezes demoro para aí meia hora a ver um livro 45 minutos a ver um livro e pronto aquele babor é para aqueles 45 minutos realmente é caro mas são livros que dá vontade de pegar e de ler e reler e de me deliciar com a história e tenho a certeza que são livros que eu irei ter aqui na stand antes que irei ler mais do que uma vez porque a história é mesmo deliciosa deliciosa mesmo e todas aquelas preconceitos que eu tinha em relação aos mangás e às bandas desenhadas estão a ser destruídas por causa destes mangás desta história que me tem marcado imenso foram estes os livros que chegaram cá cá a casa agora na altura do Natal umas prendas de Natal estes no fim não foram prendas de Natal mas acabam por ser aqui um bónus por me ter portado bem e estou muito contente por ter recebido estes livros todos por ter cá em casa mais do que uma opção para ler estive a contar no outro dia os livros que eu tenho para ler e tenho cerca de 40 livros que ainda não foram lidos mais estes imensos livros que ainda não foram lidos tenho livros que sobra para os próximos meses para poder pegar em leituras diversificadas e estou mesmo muito contente pelas prendas que recebi digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram algum destes livros se não leram se fazem questões de ler deixem ficar tudo aqui na caixa de comentários se não não subscreveram o canal façam-no para poderem acompanhar os próximos vídeos e para que este canal também possa crescer não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo enquanto a nós encontrarmos-nos no próximo vídeo até lá tenho umas leituras com vocês tchau